Ela me faz de cavalão, monta por cima e me dá uma setada Ela me faz de cavalão, monta por cima e me dá uma setada Toca a valgada, soca a valgada Toma que toma, 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 toma Toma que toma, 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 toma Toma na xerega, na xerega vai tomar Toma na xerega, na xerega vai tomar Se é putaria, vai ter que sentar Pim, então vai jogar checa no poste Se é putaria, vai ter que sentar Pim, então vai jogar checa no poste Então toma, tiro, 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 tiro Cada copinha ser treinado, tom, 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 tom Ela me faz de cavalão, monta por cima e me dá uma setada Ela me faz de cavalão, monta por cima e me dá uma setada Toca a valgada, soca a valgada Soca a valgada Toma que toma, 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 toma Toma que toma, toma, toma Toma na xerega, na xerega vai tomar Toma na xerega, na xerega vai tomar Se é putaria, vai ter que sentar Pim, então vai jogar checa no poste Se é putaria, vai ter que sentar Pim, então vai jogar checa no poste Então toma, tiro, 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 tiro Cada copinha ser treinado, tom, tom, tom Toma na xerega, na xerega vai tomar